Gw lança e você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar Todo mundo tá lançando, essa aí vai virar bota Fudeu, é o parceiro do maloca Fudeu, é o parceiro do maloca Todo mundo tá lançando, essa aí vai virar bota Fudeu, é o parceiro do maloca É proibido parar de dançar Fudeu, é o parceiro do maloca Gw lança e você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar Perereca não pode parar Perereca não pode parar Todo mundo tá lançando, essa aí vai virar bota Fudeu, é o parceiro do maloca Fudeu, é o parceiro do maloca Todo mundo tá lançando, essa aí vai virar bota Fudeu, é o parceiro do maloca É proibido parar de dançar Aê funk do momento Se nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou o balanço, aí não dá Aí não tem jeito